E olha as exportações catarinenses de carne suína, bateram um recorde histórico agora no mês de agosto. Jovan Petri está de volta com a gente. Jovan, quantos quilos de carne foram exportados? Marta, foram importados ou exportados mais de 62 mil toneladas de carne suína. Isso a gente coloca em natura, também moídos e também industrializados. Isso apenas no mês de agosto. De acordo com o Ministério da Economia, quem divulgou esses números, a alta foi de 15,8% em relação às exportações no mês anterior e de 0,3% na comparação com agosto do ano passado. Os números ainda mostram que as receitas foram de 146 milhões de dólares, um crescimento de 10% em relação ao mês anterior, mas um recuo de 2,1% em relação ao mês de agosto do ano passado. O valor representa o terceiro melhor resultado mensal de toda a série histórica. No acumulado de janeiro até agosto deste ano, Santa Catarina exportou pouco mais, quase 436 mil toneladas de carne suína, com receitas de 1 bilhão de reais, uma alta de 11% e também 18,7% respectivamente em relação ao mesmo período do ano passado. Os resultados positivos deste período devem ser o crescimento dos embarques para quase todos os principais compradores. E aqui a gente cita o Chile, Filipinas e também o Japão. Para finalizar as informações, de acordo com o Observatório Agro Catarinense, Santa Catarina respondeu por 56,6% das receitas geradas com a exportação de carne suína pelo Brasil ao longo deste ano, repito, de janeiro até agosto de 2023. Volto contigo no estúdio.